Nota Games de volta e galera dessa vez vamos para o questionário do PES 2020 Aqui tá escrito como PES 2019 neste link, mas é que ele pega informações do PES 2019 A Konami quer saber as informações do PES 2019 pra ser levado para a construção do PES 2020 E antes de começar o vídeo, gurizada, quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Então o link tá aqui na descrição pra vocês baixarem tanto no iOS como no Android Então é isso aí, gurizada, vamos para o questionário, beleza? Eu vou tentar responder de forma rápida A questão desse vídeo é mais pra mostrar pra vocês que existe esse questionário Pra vocês responderem também esse questionário Se quiserem pegar em base algumas coisas que foram responder aqui, podem pegar também Se quiserem colocar outras coisas, coloquem Lembrando que respondendo esse questionário você já ganhou 10 mil GPs no seu MyClub no PES 2019 Então bora lá Selecionamos aqui, deixa eu botar aqui o mouse pra vocês verem, né Beleza, botei o mouse, agora você consegue ver Era pra vocês verem, né? Agora sim Beleza Português Brasil, com certeza, né? Vamos responder em português do Brasil Aham, beleza Agora carregou a página ali, beleza Então bora lá Então bora lá Vamos responder agora o questionário Aham, idade 23, 26, porque eu tenho 24 anos Masculino, que país eu moro Brasil Qual versões do PES 2019 você jogou? Joguei as duas A full versão e o light, né? Qual o nível de satisfação do PES 2019 light? Cara Aham, melhor Satisfeito, melhor Nenhum satisfatório Nenhum melhor Satisfeito Satisfeito Pra um jogo Né? Seria meio que uma demo Tu poder jogar o MyClub todo liberado Gostei Experimentar 2019 light Influenciou na sua decisão de comprar o jogo? A possibilidade de compra o jogo diminuir Aumentou Não sei Não sei porque eu já tinha comprado na pré-venda o jogo, né? Então Pra mim não mudou nada Qual idioma de exibição você prefere? Português do Brasil Qual idioma de narração eu uso? Cara Eu vou botar que eu uso o Português do Brasil porque é real, né? E pra dar uma força aí na narração brasileira mesmo Que precisa Eu sei que precisa ter uma repaginada aí Mas isso não é culpa Total aí do narrador E sim da Konami aí E o produtor de gravação Mas isso aí é conteúdo pra outro vídeo Sobre narração Que eu vou fazer também Então Fiquem ligados aí no canal Que tipo de informação foi útil pra você decidir Comprar ou não comprar o PES 2019? No site oficial Publicações Ligações Do Facebook Não Comentários de outros jogadores Não Publicações Ligações para vídeos Não Vídeos com jogabilidade Do canal oficial do PES Vídeo de jogabilidade no YouTube Nos outros sites de partilha de vídeos Também, né? Porque te Conteúdo aqui Eu coloquei isso aqui Por causa do conteúdo que a gente traz pro YouTube Então Tanto eu como os outros youtubers A gente traz conteúdo Um olha o conteúdo do outro Então É um dos motivos A gente tá trazendo Jogando PES Trazendo vídeos É sim pelo conteúdo Da jogabilidade que a gente vê Nos vídeos Nos canais Então Isso aí Você pode botar isso aí também, né? Porque isso aí também ajuda aí A Konami a ter mais Participação aí Mas Quem sabe até ajude Ou olhe a gente Comece a Ter mais olhares Por nós youtubers de PES E Quem sabe Enxergue O que ele Traz de sugestão Pra melhoria E tudo mais Críticas e artigos Como Website Sim Até porque eu tenho os blogs aí Eu tenho futebol Webbrothers Que eu acompanho bastante Também Críticas e artigos De futebol desportivo Sim Críticas e artigos Revista não Aqui Olha a revista Caixa no jogo Publicidade em loja Não Convenções de jogos Sim Eu joguei Não E três Mas a BGS Eu fui lá e joguei Informações Fornecidas pelo Play Resultados de pesquisa na internet Charto privado Anúncio TV Demo do jogo Sim Demo do jogo A gente gostou bastante Conteúdo do bônus Não é diferente pra mim É isso aí Cara Se eu voltar ali Vou perder as informações Não, não perdi O site oficial do PES 2019 Também me motivou Porque tinha bastante informação Agora que eu lembrei Então eu botei o site oficial Qual das seguintes fontes de informação Influenciou a sua decisão De baixar o 2019 Lite Nenhum Vou botar nenhum, cara Ah, nenhum não, cara Porque eu baixei, né Ah, eu botava vídeo de gameplays No canal oficial do PES no YouTube Isso aí Não, não é isso aí, não Caralho Não é isso aqui Dos outros sites E versão demo Isso aí Quais as seguintes plataformas Você usou Usou, é Usou no último mês Para games de futebol Tá, Play 4 Play 3 Nos últimos anos, né No último mês Não, no último mês Play 6 ou 4 Só Qual das seguintes afirmações Se aplicam a você Comprei o PES 2019 Na pré-venda Isso aí Pronto, é isso Qual das seguintes afirmações Se aplicam a você Compro o PES todos os anos PES é o game de futebol Obrigatório Meus amigos e parentes Jogam PES Gostei do jogo mobile Decidi experimentar o 2019 Não Porque eu já conhecia A capa do jogo Me chamou a atenção A capa do jogo Estava visível Não Vi uma propaganda Não Assisti o vídeo de PES Também Olho o vídeo de PES No YouTube Com certeza Li avaliações positivas O jogo está informado Não O jogo não Joguei a versão demo E gostei também Meus amigos falavam Muito sobre o jogo Eu estava bem informado Eu queria experimentar O novo futebol Não Só isso aí O que liga você ao futebol Eu jogo futebol Assiste futebol Assiste futebol Futebol pela TV Futebol pela TV A cabo Eu vejo notícias de futebol Eu vejo notícias de futebol No site Leio Futebol é vida Isso aí Tudo De que clube você gosta Escolha todos que se aplicam Chelsea Cadê o Grêmio Ah o Grêmio não vai estar aqui Porque não é licenciado Né Chelsea e Barcelona Então né Ai ai Grêmio Não é licenciado Especifique outros Grêmio Cara Gremistas que assistem meu canal Por favor Coloca Grêmio Bastante Se vocês estão Respondendo os questionários Coloca Grêmio E quem não é Gremista Quem torce Para algum time Também Que já está No seu pés Palmeiras Santos Coríntios Falam São Paulo Mano Coloca Especifique Especifique outros Coloca Grêmio também Vai que a Konami Vê a força do tricolor E começa a pensar Pô vamos tentar Sabe Forçar o Grêmio A entrar no pés Então Como licenciado Né Quem sabe até a arena Do Grêmio Então Mano Coloca aí Coloca o Grêmio Por favor Ajuda Quão satisfeito Você está Conseguindo esse recurso Pé 2019 Uma variedade De modo De jogo Offline Cara Jogo Offline Insatisfeito Eu acho que Falta Falta mais coisa No offline Modo online Modo online Vé Indiferente Mano Porque é só MyClub E está faltando Não Insatisfeito Vou estar insatisfeito Porque está faltando Mais aquele Modo de competições Online Que tem todo dia Tá ligado Que tinha no PES 2013 Uma Master League Online Então vou botar Insatisfeito Muito satisfeito Na verdade Muito insatisfeito Que seria o melhor Para a Konami Ver Que o modo online Não está legal Do jeito que a gente quer Que a gente gostaria E que a gente precisa Ter uma reformulação O design Da interface Do menu principal Insatisfeito Acho que está É meio Não Não é diferente Está indiferente Não é diferente Caramba Vou estar insatisfeito Vamos dar uma repaginada Aí Konami Repaginada no modo Aí Precisão e clareza Dos textos Está satisfeito Os gráficos Modelos de jogadores Não O gráfico está Muito satisfeito O gráfico está demais A facilidade para aprender Os comandos do jogo Muito satisfeito Os tutoriais Estalhados Muito satisfeitos Música do jogo Indiferente Porque eu jogo Sem a música Que o youtube Me dá direitos autorais A quantidade de licenças Muito satisfeito Coloquem isso Muito satisfeito Não Insatisfeito Porque a Konami Conseguiu mais licenças Esse ano Bota Insatisfeito Insatisfeito Tá Insatisfeito Não coloca satisfeito Não Porque está faltando As ligas principais Aí A quantidade de sites Do jogo Satisfeito Não é muito Opa Esse aqui é a licença Quantidade de sites Do jogo Satisfeito As atualizações A lista de jogadores Condições Indiferente A quantidade Dos modos De partida Online Insatisfeito As medidas De antitrapaços Muito satisfeito Porque as medidas Estão horríveis Os caras decidem A hora que vão derrubar A partida A disponibilidade Deve ser grátis Satisfeito Satisfação geral Satisfeito Cara Botei três Muito satisfeito Quão satisfeito Você está Com os seguintes recursos Nas partidas Dos pés A emoção E empolgação Dos jogadores Satisfeito Satisfação E apreciação Com as mecânicas De defesa E ataque Satisfeito A variedade De comemorações Insatisfeito Eu acho que poderia Ter mais Estilo Isso eu acho Que poderia pegar Do FIFA E daí a gente conseguir Fazer nossas Comemorações Durante A comemoração Quando a gente for Fazer o gol As reações realistas Do goleiro Satisfeito Tempo de resposta Ao chutar Parecendo Indiferente Não é indiferente Que o cara Fala Mas Ah mano Satisfeito Satisfeito Vai Tempo de resposta Passar Cara eu gosto Gosto Variedade de comandos De finta Eu acho que é bom Não é aquela coisa Tão fácil Que nem do FIFA Então prefiro O tempo de resposta Ao defender Eu acho que isso aqui Está insatisfeito Eles deram uma Piorada Nisso aí Os zagueiros Estão meio lentos Para pegar a bola Tretista artificial Não está inteligente Está burra Os comandos De bola parada Muito satisfeito Dos seus companheiros De time Do ataque De defesa Insatisfeito Estão meio burro A máquina tocar Duas vezes bolinhas Ali na Contra Contra tua defesa Ali mano Os zagueiros Ficam burro 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 A variedade De formações E táticas Satisfeito Muito satisfeito Como cada tática Do time É representada Nas partidas Satisfeito Precisão dos atributos E habilidade Dos jogadores Satisfeito A representação De desarmes E divididas Duras Entre os jogadores Satisfeito As faltas Marcadas Satisfeito O realismo Do movimento E comportamento De bola Indiferente Indiferente não É indiferente a palavra Satisfeito então A autenticidade Dos outros jogadores Muito satisfeito O físico Dos movimentos Dos jogadores São representados Nas partidas Muito satisfeito A atmosfera Dos estádios E das reações Da torcida Insatisfeito Acho que poderia ter mais A representação Dos horários E dos climas Indiferente A energia E a precisão Da narração Insatisfeito Não é culpa Do Silvio Não Do Milton Leite Vou fazer um vídeo Falando sobre isso Mas não estou satisfeito não A sensação De velocidade De uma partida Muito satisfeito A variedade De ângulos E posições De câmera Satisfeito Satisfação Com replays E melhores momentos Durante uma partida Satisfeito O nível De emoção Em uma partida Contra computador Satisfeito A diversão De jogar uma partida Contra o adversário Que quiser Satisfeito Qualidade Das partidas Online Meu Deus do céu Muito satisfeito Cara Qualidade Das partidas Online Muito satisfeito Por quê? Porque se o cara Não tem uma conexão Muito top É só pau É só pau E a gente sabe Que no Brasil Não funciona assim A gente precisa De um servidor Bom Para a quantidade De velocidade Que normalmente A média Dos jogadores Tem Qual das seguintes Afirmações Se aplica a você Gostaria de sempre Mostrar a comemoração Replay Do gol Ao adversário Em partidas Online Gostaria de Às vezes Mostrar a comemoração Às vezes Não sempre Às vezes Entendeu? Melhor do que nunca Entendeu? Então às vezes Às vezes Mostrar o replay Tá legal Não sempre Poder tirar Com que frequência Você joga O modo MyClub Frequentemente Quão satisfeito Você está Com os seguintes Recursos Do modo MyClub O design E interface Do menu principal Satisfeito Ajuda A explicação Das regras Fácil de entender No meio do jogo Avança no jogo Cara Para mim Satisfeito Tá ligado? Não sei como É que está a comunidade Isso aqui eu queria Que vocês comentassem Mas né Satisfeito Funções E comandos Fácil de entender Em cada tela Satisfeito Eventos De tempo limitado Tá bom Agora tá legal Eventos De competições Legal Jogadores de destaque Legal Leilões Empolgantes De olheiros Muito satisfeito Acho errado Muito Sei lá Mas acho Escrota Esses leilões Conquistas E objetivos Como incentivo Para continuar Jogando Insatisfeito Acho que poderia Ter mais Mais objetivos Mais desafios Partidas Online Divertidas Caramba Mais derrubador Impossível Recursos De desenvolvimento Do time Como espírito De equipe E evolução De jogador Satisfeito Rank baseado No recurso De avaliação Tá legal Agora Pass League Semanal Muito derrubador Muito derrubador Suporte ao usuário Como recurso Online Muito satisfeito Recurso Online Tá péssimo Isso aí tem que mudar Tem que mudar É o que te pede Konami Quais dos seguintes Pontos negativos Escreve sua experiência No modo MyClub Gosto de jogar Partidas Online Usando um time Existente Né Jogar Modos Offline Como Liga Master Liga Ou Rumo Estrelato É mais divertido Com certeza Prefiro jogar Um modo Online Mais realístico Tutorial Modo de ajuda É difícil de entender Não Não tinha certeza De o que fazer No início do jogo O jogo tem Abonente demais Não gosto De o recurso De usar empresários Para obter jogadores Não gosto De o recurso De usar olheiros Para obter jogadores Não há forma Claro de conseguir Os jogadores Que quero Não gosto As animações Exibidas Ao obter Um jogador Não Esse é legal Essa animação Até O aspecto De treinamento De jogadores É entediante O tempo Que leva Para ser pareado Uma partida Online É longo demais No meu caso Não Não consigo vencer Partidas Online Não é problema Nosso O lag Durante as partidas Online É insuportável Com certeza Não estou satisfeito Com a forma Usada Para lidar Com as trapaças No jogo Boa Acho que não é possível Jogar sem fazer Compras No aplicativo Acho que o jogo Requer uma grande Quantidade de compras No aplicativo É agora Está precisando Porque agora Vem aqueles Olheiros Aqueles empresários Precisando pagar Sem moedas Não Mas Não precisa Também É Tu pode Comprar Tá cara Vou botar Porque tem gente Que não tem condições De ficar comprando Moedas Isso aí O cara tira vantagem Então vou botar Assim Tem dificuldades Para obter GP apenas Jogando partidas Isso não Partidas online Contra adversários Com times De níveis diferentes São entediantes Estou colocado Para enfrentar Atversários online Com uma avaliação Muito diferente Da minha Acho que não houve Melhorias no modo MyClub Desde o jogo anterior E competições São entediantes Especifique outros Cara Especifique outros Precisamos de servidores Dedicados Para uma melhor Eita Experiência No jogo Isso aqui tá ótimo Já Ai ai Essa questão Tem que ser respondida Qual questão Ah mano Olha Eu sou um doente Também Eu não li Todo o negócio É um limite De 5 A gente tem que tirar 1 1 2 3 4 E tem que tirar Mais 2 Acho que o jogo Reclare uma grande quantidade Não precisa disso aqui Não estou satisfeito Com a forma usada Para lidar com as trapaças No jogo O lag Direito da partida Isso aqui 1 2 3 4 5 Agora sim Limite de 5 Agora sim Agora vai Opa Ah Ah O Specific Outros Também conta como Uma alternativa Tá Agora vai 5 Boa Agora foi Quantas temporadas Você jogou no modo Liga Master Cara Uma Uma a duas Que agora estou jogando Né Com o satisfeito Ou o decepcionado Você está conseguindo Esse recurso Do modo Liga Master O design Insatisfeito Estou achando muito Muito satisfeito O insatisfeito Não muito O insatisfeito No modo Liga Master Ajuda A explicações Das regras Para entender Está satisfeito Diversão das partidas Insatisfeito Desenvolvimento De evolução De jogadores Insatisfeito Recurso de finanças Indiferente Negociações De taxas De transferências E renovações De contrato Insatisfeito A sensação De concluir Insatisfeito Precisa dar uma repaginada Nessa Master Liga Quais dos seguintes Pontos negativos Descreve sua experiência Na Liga Master Três Limite de três Para selecionar Não conheço bem O tutorial do modo Não é fácil de entender Não vejo uma melhoria Comparada à edição Anterior Há poucos eventos Acontecimentos dramáticos Ao longo da temporada Esse aqui A fluidez E atmosfera do jogo Não são muito realísticas Isso aí As transferências As transferências de jogadores Entre clubes Não parecem realistas Não há liberdade suficiente Em recursos Como opções de orçamento Os diferentes orçamentos Opções de gerenciamento Do clube E operações Não levam em consideração As características De cada clube Transferências E negociações São entediantes O recurso do treino Do time Juniores É entediante É difícil entender Os objetivos Não há liberdade Suficiente Em recursos Como opções De orçamento Acho que isso aqui As transferências de jogadores Entre clubes Não parecem realistas É verdade É muito artificial Qual é a probabilidade De você comprar O próximo jogo Do PES Comprei o próximo jogo Do PES Com certeza Provavelmente Comprei o próximo jogo Ainda não decidi Cara Ainda não decidi Porque a gente não sabe Como é que vai vir Então vamos colocar isso aqui Para quando eu me sentir o medo Você jogou a versão demo? Sim Quando você jogou a versão demo? Antes do lançamento Antes e depois E perto Quanto satisfeito Você acha que jogar a versão demo Aumentou ou diminuiu? A possibilidade de comprar Aumentou Muito Aumentou Quais as palavras abaixo Mais descrevem PES 2019 Futurista Famoso Sem graça Qualidade Mediana Medíocre Território Progressivo Autorritmo De alta qualidade Extremamente inovador E empolgante Divertido Qual das seguintes palavras Melhor descreve Sua opinião Sobre a capa Triste Chato Satisfatório Oferecedora Confusa Adorei Interessante E empolgante Nenhum Chato Triste Interessante Adorei Confusa E empolgante E procedura Satisfatório Chato Triste Confusa Adorei Nenhum Nenhum É O quão interessado Você está em competições De esportes Pouco interessado Porque eu não sou Pro player Mas Tenho interesse Um pouquinho Sabe Comecei a jogar Bem pra caramba E vamos Querer crescer Vamos Mas vocês podem Colocar É bom você botar Interessado Pouco interessado Ou muito interessado Porque Daí abre mais Vou botar até muito Botar muito interessado Porque daí A Konami abre mais Portas Para esse mercado De Pro players Qual das seguintes Afirmações Se aplica a você Assiste o evento Com frequência Já participei Já participei Já Competições aqui No Rio Grande do Sul Mesmo Mas participei Queria que fosse Realizado com maior Frequência Com certeza Qual das seguintes Informações Se aplica a você Quero participar Se for interessante Quero participar Se oferecer o prêmio Se puder Me dar famoso Se o nível De competição For igual ao meu Ui Não Isso não Quero participar Se puder Me juntar Amigos No modo Coop Não quero Particar Qual das seguintes Afirmações Se aplica a você Quero assistir Jogadores de futebol Se enfrentando Quero assistir Pessoas famosas Jogadores de futebol Pô tá Pessoas famosas Se enfrentando também Tudo Isso aí Quais games Você jogou Se houver 2018 Bah tudo né Tudo Todos Qual console Jogou Pessoa 19 Lite Mais 4 Quanto Interesse Você tem Nas ligas Abaixo Cara Olha aí As ligas Minha liga Preferida Espanha Alemanha Itália França Portugal Escócia Bélgica Rússia Turquia Brasil Muito Interesse Liga Argentina China Aqui México Aqui Estados Unidos Aqui Estados Unidos É boa Também Não Não é preferida Não Japão Pode ficar Aqui China Também Aqui Aham Tailândia Malásia Nada Veidonese Índia E o nome do seu jogador O seu nome De jogador Esteja Ciente E que se houver Um erro No nome Digitado Ou se você Alterá-lo Não será Possível Receber O primo Ah Verdade Gurizada Aqui É o nome Da ID De vocês Aí Gurizada Beleza Lá no Pass Então Veio Certinho Seu nome Beleza Então Botei lá Meu ID Para receber Meu GP Beleza Concluído E é isso Aí Gurizada Espero Que vocês Tenham assistido Até o final Se você assistiu Até o final Comentem Aí O Sei lá O gato de botas Jogou o Pass Comenta aí Só para eu saber Se vocês viram Até o final O gato de botas Jogou o Pass Então é isso aí Gurizada Se inscreva no canal Se vocês não conheciam ainda Deixa aquele like Fortemente O canal está aí Se levantando aos poucos Mas estamos aí Firme e forte Gurizada Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau